Eu vou ter que me levantar Como é que é malta do aço? Bem vindos a mais um vídeo E hoje trago-vos aqui um dos kits mais brutos que a Max Spinning Rods tem à venda no site deles Eles mandaram-me um e-mail e disseram Puta, a gente vai-te mandar o nosso maior turbo que a gente tem de momento O nosso maior turbo em pack com o intercooler XXL Que a gente temos agora para promoção O GT45 Malta, este vai ser o maior turbo que alguma vez recebi De alguma empresa turbos, da Max Spinning Rods, do que é que seja Vai ser o maior turbo Este intercooler vocês já o conhecem É um intercooler bastante usado Aliás, se vocês olharem para ali eu tenho ali um igual Mas em preto Mas de qualquer maneira vamos chegar o turbo para ali E vamos ver o intercooler Pois bem malta, unboxing feito Está aqui o intercooler, é exatamente igual àquilo A única diferença é que aquele que está ali já vem preto E este vem a chamada cor inox É bastante grande É uma beijarda de intercooler que sim senhor Em termos de medidas é 600 Altura 300 E bocas de 76 milímetros Existe na Max Spinning Rods este intercooler à venda separadamente Mas este vem neste pack É um pack como eu tinha dito no início Tudo grande GT45 E IC Mega XXL Agora vamos ver o turbo Intercooler no seat e vamos lá ver agora O biggest O maior turbo da Max Spinning Rods Ai é que desculpem lá Mas eu vou ter que colocar isto aqui em cima Que isto é muito pesado Ai vou tirar aqui umas coisas já Malta, este traz aqui um sticker Em relevo O género de uma chapinha da Max Spinning Rods É a primeira vez que isto vem Portanto já se está a ver que isto é Um produto diferente É o maior Está aqui o kit de juntas Que vem sempre Agora se me permitem Eu vou tentar Ai é que agandar turbo Eu vou ter que me levantar Ai é sé Vocês Ai é vocês não Vocês Ai é sé que agandar turbo Vocês não estão a ver bem o tab Pia como carasas Vou ter que pôr isto aqui pessoal Vocês não estão a ver bem o tamanho disto Que grande é a pista chaval Pá desculpem Eu tive que arranjar aqui uma almofada Que vem na caixa Para pôr aqui o turbo É que vocês não estão bem a ver meu É que isto é gigante Isto é gigante E pesa Bom vocês não estão bem a ver É mesmo pesadão É mesmo um grande turbo Vou tirar aqui Até as tampas que eles estão a sair O que é isto meu Estás muito afraquinho Ou isto é muito bruto Tirar aqui as tampinhas E olhem-me bem Vai cá pá Consegues ver Olhem-me bem para o tamanho disto Vocês estão a ver bem o tamanho disto Aqui atrás Aqui atrás é uma falange V brand Ok Mas isto é Completamente ridículo É um turbozão Ridículo E agora perguntam a vocês Então é ouro Mas um turbo desse tamanho Isso serve para carros Malta Isto é muito usado Nos famosos motores grandes 2JZ RB26 E muita malta Usa isto lá fora Nos jips Para porem os jips Jardados Aqueles vídeos Que vocês às vezes veem No Dubai Daqueles grandes canhões Com jips Com swaps Etc Não estou a dizer Que vão usar Este turbo em específico Mas é turbos destes Turbos assim grandes GT40 GT45 Porque isto É pá É mesmo gigante Mas atenção Eu já vi malta Com estes turbos Nos K20 Nos K20 Tal é a quantidade De material Que aquilo tem que ter Para aguentar Uma turbosa destas E pá Tem que ser mesmo É tudo a grande É tudo a grande Basicamente é tudo A grande Em termos de preço Vocês vão perguntar O preço O intercooler E esta turbosa Eles têm de momento A 297 libras E ainda podem aplicar O cupom de desconto Que vai estar na descrição Que é o código habitual Do meu canal Dá sempre desconto No material Dependendo De Das peças que sejam O valor que dá Mais ou menos Neste creio que é 7% Neste pack Tiram ainda 7% E pronto Era isto que eu vos queria mostrar O maior turbo Da MagSpeeding Rod Está em promoção Vocês É pá Vou levantar de novo Para vocês terem Olhem o tamanho Do caracol disto É mesmo É mesmo grande É mesmo grande Aliás Até para finalizar o vídeo Vocês lembram-se deste? Este é o GT35 Que eu já disse Que era gigante Mas malta O GT35 Parece filho deste Parece filho deste Com caraças Bem malta Na descrição Vou deixar o link Deste produto Espero que tenham curtido Eu adorei Eu pareço aqueles putos Que recebem os actionmans Do Natal Mas eu adorei Vai ficar aqui Em exposição Em exposição O maior turbo Da MagSpeeding Rod Volto a repetir Na descrição Está o link Do turbo O link da MagSpeeding Rod Minhas redes sociais Sobre minhas redes Está lá tudo Contactem-me por onde quiserem Marcar carros Reviews Empresas O que é que seja Está tudo na descrição Fiquem bem Um grande abraço E um grande Pudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud